Bem-vindos meus queridos ao sétimo Fall Fashion, onde os inscritos mandam suas skins, eu e vocês, analisamos todas e todos saem felizes. Ou não, faz tempo que eu não apareço né meus rapazes, eu nem queria voltar, nem queria encher o meu saco, falar cadê Fall Fashion, cadê Fall Fashion, eu falei meu, tem que voltar com esses bandos de jurado que só quer dar zero, bando de safado, voltar aqui pra isso, não, não queria, mas enfim, Tive que voltar, me pagaram muito dinheiro, sabe como é, então não resisti a barganha, voltei, então sem enrolar, atenção para as notas, começando com a skin do Henry Harrison, com a roupa totalmente combinando, parece aquelas roupas de natal dos Estados Unidos, eu não tô conseguindo lembrar, eu sempre esqueço de tudo aqui, sempre esqueço, mas a roupa bonita, gostei da coroa da pose meio zombie, nota 8 e meio, agora He-Man, Negon do cabelo marrom, com a parte de baixo do Jujubot, mandando uns talinho, olha como esse He-Man aí, tá muito básico, todo de preto, ó, 7.8, falei que ia pegar mais pesado hein, agora esse hambúrguer bonito, com a parte de baixo que eu uso, essa aí, só muda um pouquinho, As unhas, as patas, enfim, não interessa, nota 9.1, bem diferenciada essa nota hein, agora do SOS, blackout, skin sec, cavaleiro pra mim é sec da sec da sec, mesmo se não for o dourado, já tá valendo, pra mim, independente da curtir a pose, é uma nota 10, Agora esse aí, parece uma pele humana, né, ficou um negócio meio estranho, ficou, ó, é um negócio assim, essa pele aí ficou meio esquisita, mas gostei da skin até, nota 8 e meio. Agora, Jahon, todo poderoso Kisuko, com o seu ninja roxo, questionando a vida, questionando os grifes, depois comemorando a vitória pós-grifes, com sua parte de baixo da galinha dourada, gostei Kisuko, ficou toda sec, bra, sec, nota 9 e meio. Agora, a vez do nosso amigo Shiba, com o seu Robinson aí, com a mãozinha meio no quadril, negócio meio diferenciado, não é o Robinson Negon, então tenho que abaixar a nota para 8.7. Agora um Red Dead Redemption, da cara Negonski, com a parte de baixo do Drip Drip, ficou sec, esse aí eu gostei, só de ter um pouquinho de Drip Drip, nota 9. Agora esse, o bicho do Doom, parece que tá dançando um funk, né, ficou uma posição bem diferenciada, nunca vi esse estilo aí, essa ginga, a pose eu já vi, mas com essa ginga aí, nunca. Então pela ginga, merece uma nota 9 e meio. Agora a vez do salve, salvezinhos entorpecentes com Red Dead Redemption, zumbi, com a parte de baixo da múmia, esse aí jogou Undead Nightmare, hein, quem pegou essa referência, não sei. Mas a nota 8.3, agora, esse é muito bonitinho, né, com esse casaquinho lindo, um cheiroso, um cheiroso. Cara, a posezinha também ficou legal, nota 9. E o trabalhador aí, como ele tá parado, né, poxa, eu ia dar uma nota 9.5 porque é trabalhador, mas sem a pose, merece uma nota 8.2. Voltamos aqui pra skin do SOS Blackout, que ele esqueceu de mandar uma ou quis mandar uma extra, não tinha completado as 3 ainda, então aceitei o pedido, tive que voltar aí. Essa skin é muito bonitinha, eu gostei da sainha, gostei da cor, vermelha é minha cor favorita, daquele jurado safado ali do canto também. Por conta disso, meu amigo, vou ter que dar uma nota aí, generosa. A nota então é 10, nota 10. Montagens agora caprichadas das skins, presta atenção, várias poses em uma foto só, olha aí que esse aí foi caprichado. Essa primeira, 8.7, agora o lobinho ficou style, olha ele caidinho ali, que nice, fazendo bugs, nossa, essa aí merece pelo menos um 9.5, muito caprichado. Agora, hum, aí eu fico meio dividido, eu fico meio dividido. Por quê? É uma skin que eu não gosto, mas tem todo o capricho, todo o capricho. Cara, vou ter que dar a nota 8, tá? Capricho aumentou, vê como funciona aqui, né? Trabalho porco, nota porca. Trabalho bom, nota boa. Dessa vez é a skin do nosso amigo Solid by Power. Ficou bonito o cavalinho com vergonha, eu gostei do braço dele, parece um casaquinho. Que, tu não gostou, jurado? Mas por quê? Nota 1, nota 1? Não, eu não admito. O pessoal aqui tá querendo tomar meu poder, meu. Cala a boca, cala a boca, cala a boca, que é nota 9. Quem manda aqui sou eu, cala a boca. Não, pessoal, tive que resolver aqui um problema, tá? Não esquenta, não tem nada a ver com o show, tá? Que ele quer mandar num negócio que não é dele. Cavalão, nota 9. A vez agora é de Henry Pecanha, com o seu Meimbertal, com a parte do esqueleto cobrindo. Cara, o esqueleto... Meimbertal não gosta, o esqueleto gosta um pouco mais, mas mesmo assim, fica ali num... 7 e meio. Agora a Tchuu, com a parte de baixo da bacia zumbisona. Cara, essa aqui, eu tenho que dar, no mínimo, 9. Agora o galinho, que ele disse que não tem nada parecido com o meu, mas skin 100% original. Tô sabendo, tô sabendo. Acho que aqui tem algum trouxa, né? Trouxa aqui não tem, trouxa só quem mandou, a skin. Yeah, boy. A única coisa diferente é a cara, que a minha é full amarela e a patinha ali, a unha, a garra, sei lá, é mais escura. Então é um pouco diferente, não é full, identical. Mas, usou meu galinho, merecia um zero. Mas como é meu galinho, que eu uso desde o começo desse negócio, tenho que dar a nota. Infelizmente, com toda dor no coração, 10. Não acredito, eu não acredito. Agora as skins do Mago Gamer, começando aí com o Samurai. Samurai estiloso, meio padrão. Como tá meio cru, 7.8. E tem que ter também as posezinhas. Acho que ele não pegou do jogo. E ele tem o game, não sei porquê. Agora o Mr. Beast, azulão até a cara, full azul. Essa skin, eu gosto, não gosto. Hoje eu tô meio fresco, né? Tô cheio de história. Mas essa aí merece um 8.2. E por fim, Doom Guy. Essa é linda, mó cocaço, olha aí a barriga cheia das brejas. Bem gordinho, bem rechunchudo. Aquela barriga que balança, né? Então, meus amigos, a nota será de 8.5. Nada mais, nada menos. Eu, como eu digo, não reclamo. Eu com uma nota dessa, saia dando pulo igual ao Raul Gil, meu querido. Tô firme. Beleza? Então, meus queridos, só pra terminar, este Fall Fashion, quem quiser mandar suas skins e participar, basta mandar uma foto ou três, no máximo, uma, duas ou três, das suas skins, para o Discord, que é esse que tá na tela. O Instagram, que tá na tela também. E por fim, Twitter e minha PSN, tá? Pode mandar por todos esses lugares, não se incomode, não se acanhe. Printa no jogo, tira uma foto pelo celular, faz o jeito que tu achar melhor e me manda, que você vai aparecer no próximo Fall Fashion. Fall Fashion, mas beleza, espero que vocês tenham gostado, eu vou me retirar, não sei quando volto, porque o clima não tá legal aqui com esses caras aqui do meu lado, meu. Por mim, eu não voltava nunca mais, mas como eu gosto desse negócio, é uma carreira assim que eu segui, e eu sou um jurado excepcional, modéstia à parte, né? Tudo justo aqui. Teve alguma injustiça aqui já? Não teve, então, vocês sabem que aqui é certinho. Então é isso, até o próximo Fall Fashion. Tchau, tchau, tchau.